Será que eu consigo, tipo, passar a equilibradaça assim, ó? Nossa, já era. Ou não. Caraca, fiz o front flip. Ok, lindo. Ó, passou. Passou liso. Meu Deus. Mega rampa e looping. Interessante. Vamos ver qual é que é dessa corrida, né? A minha câmera tá um pouco perto do carro, impressão. Não. Era só na hora da saída mesmo. Ó, que bonito aqui. Aqui é um zon assim colorido e a descida insana. Slow. Ô, louco. Ah, caraca. É daquela parada de se equilibrar. Nossa, eu não sei se eu tô no modo GTA. Acho que eu vou explodir. Será que eu aguento equilibrar isso aqui, velho? Acho muito... Nossa. Tô caindo pra direita. Nossa, velho. Tá. Deu pra dar um equilibrado de leves. Muito da hora essas mega rampas que é tipo escada, que você vai tipo batendo, caindo e tudo. Acho muito satisfatório. Ai. Nossa, achei que eu ia errar no final, velho. Tudo bem. Um super salto aqui. Nossa, essa pista aqui é... Achei que é enorme, velho. Que linda de se ver. E agora troca de veículo. Que é avião, né? Se for pra voltar, sim. Exatamente. A gente volta no jato. Tem que passar aqui no meio, será? Ou nem... Passa tanto tempo que eu não... Não controlo o jato, velho. Ah, o jato vira com a câmera. Ah, tem que passar aqui no meio. Impressante. E aí eu desço... Mais uma vez, será? Troca de veículo aqui e... Mais uma descida insana. Nossa. Agora com o Fusca, velho. Ok. Nossa, equilibrar aqui com o Fusca vai ser... Meu Deus. Não, não. Fusca nada. É só um carro clássico. Mete o louco. Caraca. Tá. Aqui eu desci insana. Aqui eu desci bem insano, velho. Meu Deus. Peguei o flow. Nossa senhora. Tá, essa descida foi nice. Gostei. E agora... Ué, aqui não tinha boost? Ou tô maluco? Aqui tinha boost, velho. Ah, tá. Só no final. Faz sentido, né? E agora, principalmente, troca pro jato de novo. Yes. Confessar que essa volta aqui com o jato não é tão emocionante, não. Da hora mesmo, essa descida aqui. E cada vez com um carro diferente, né? Vamos ver qual carro que é agora. Nossa senhora. Rebaixado, velho. Tá, esse aqui vai voar muito. É, se eu não tivesse o slowdown, né? Será que eu consigo, tipo, passar equilibradaço assim, ó? Nossa, já era. Ou não. Caraca, fiz o front flip. Ok, lindo. Ai. Só que eu queria passar bonitinha. Espera, controla. Ainda dá. Dá nada. Aqui deu ruim, hein? Aqui eu saio da pista. Deus meu. Um pouquinho aqui, puxar pro lado. Ui. Isso estoura! Caraca, por essa eu não esperava, velho. O negócio estoura, mano. Ok, então. Oh, mudou até a cor do carro. Ok, tenta passar na maciota aqui agora. Ó, sem medo do amanhã. Ok. Espera o equilíbrio. Ai. Ai. Não. Não deu, não. Deus meu, velho. Tá, mas tô no jogo ainda. De novo. Isso estoura também? Ah. Ah, eu acho que tem uma semi-estratégia aqui, viu? Aqui eu tô metendo, louco. Eu tô indo numa só. Essa é a estratégia diferente, ó. Nossa senhora. Nossa, rodou pior. Rodou pior muito. Meu Deus. Ai, 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 ai. Tô fora. Não, tô dentro. Tô fora. Tô fora. Putz. Mano, a descida da mega ropa com esse carrito aqui é dureza, viu? Não vou mentir, não. Agora vai. Confira. Peguei a maciota. Já desviei daqui. Hum, rodopei um pouco. Tá, mas tô no meio. Segredo aqui, parece que é... Não se... Retira o que eu disse. O que tá me trollando é cair errado no boost. Se não é o boost, eu consigo ir tranquilinho. Bora. Ó, focou. Foco no boost. Ai. Nossa, mas aqui? Aqui eu só travei mesmo. Agora eu consigo descer de boa. Já travei no meio. Oi? Nossa, não peguei o boost. Tô virado. Ai, 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 ai. Tá indo pro lado errado. Tá indo pro lado errado. Meu Deus. Deu pra recuperar? Caraca. Deu pra recuperar de alguma forma. Ok. Tá valendo. Com esse carro foi difícil. Qual carro será que é agora, velho? Ias, minha. Tá. Carrinho do Mr. B. Ok. Nossa, já rodei. Já rodopiei. Ai. Parece bem alinhado. O boost não trolar. Nossa senhora. Acho que eu fui. Acho que eu já fui. Tá muito mal. Ai, sabia. Que errei. Não que errei. É um momento de glória agora. Só que eu acho que ainda tem mais um carro. Achei que esse era o último. Mas não. Não tem o final da corrida ainda não. Tem mais... Tem mais carro pra experimentar essa descida aqui. Aí que é bom. Ainda bem diferenciada essa, velho. Ó. Ai. Puxou pro lado. Tava indo maneiro, velho. Beleza. Ó. Tá alinhado. Só que importa. Não muito, né? Não muito. Ó o boost. Ok. Até que saiu bem. Aí meio estranho no boost, mas ele me levou pra direção que eu preciso. Ai. Ai. Aqui deu uma trollada, hein? Aqui deu uma trollada. Será que eu fui? Não. Eu fui bem no finalzinho, velho. Caraca. Tava bom. Tava bom. Agora eu fui retaço, hein? Por que que eu falo isso, velho? É literalmente eu falar alguma coisa e já... Já sambo tudo. Meu Deus. Caraca. Mas acho que foi, hein? Ah. Essa foi... Essa foi linda. Apesar de... Enfim. Tá valendo. Essa senhora não controla. Totalmente. Obrigado. Caraca. Parece que a cada ida tá, tipo, puxando um carro mais difícil, velho. Qual vai ser o próximo agora? Essa corrida aqui eu posso literalmente chamar de... Terceira mega rampa com carros exóticos, né? Cada vez um carro mais maluco que o outro, velho. Nossa, agora é velho, hein? Nossa, agora é velho. Vamos ver o que que a gente arruma com isso aqui. Ó. Descer clean. Será que eu consigo? Nunca desci uma mega rampa clean na minha vida. Ó. Ai. Nossa. Até a parte do boot foi. Meu Deus. Ah. Aqui descendo tranquilo. Mais ou menos, né? Mais pra menos, mais descendo. Tem que poder aparecer um carro gig enorme assim. Acho que é engraçado, né? Ah, mais ou menos. Diga enorme, né? Uma... Uma limusine, isso? Meu Deus. Vamos ver. Nossa senhora. Ela... Ela trava, velho. No finalzinho da rampa. Olha isso. Que isso? Nossa senhora. Ó. Um carro branco aqui. Bonitão, bonitão. Vou descer aqui. Equilibrado, velho. Tá que eu aguento. Ó. Passou. Passou liso. Meu Deus. Mano. Agora eu não sei. Não sei. Ai. Dá pra se recuperar? Me recuperei. Nossa. Mas eu quiquei muito alto ali, velho. Como assim? Ok, então. Ah, não consigo nem chutar qual carro vai ser agora. Nossa, que isso? What? Que isso? Entregador de... De jornal, velho. De carta? Ou eu tô maluco? É um caminhãozão de respeito. Meu Deus. Nossa. Pegou. Pegou o flow. Pegou o flow. O barulhinho de ré, velho. Ai. Ah, foi pra fora. Ó, bom demais pra ser verdade. Ah, não. É o caminhão de... Que vem de taco, né? Nem tinha visto que ele tinha essa propaganda em cima. Tipo, a primeira coisa que quebrou ali. Tá, bora. Lentaço, então. Talvez é pra equilibrar aqui, ó. Esse iniciozinho. Esse é a escadita clean aqui, ó. Nossa senhora. Já perdi a publicidade ali. Ai. Ok. Deu certo. Tá bom, então. Exótico. Ó. Desse bonito. Desse bonito. Ó. Horinha esse caminhão. Gostei. Top demais. Vamos ver qual que é agora. Olha. É o carro da polícia? Parece. Bom, não sei. Não vou... Não vou afirmar. Parece que é o carro da polícia, mas com uma pintura diferente. Nossa senhora, mas é que eu tô descendo... Ai, velho. É sempre no boost. É tudo calculado. Ok. Fui bem, fui bem. Fiquei tão entretido em tentando descobrir que carro que era, que fui no full piloto automático. Ok. Mais um. Nossa senhora. Tá. Esse carro é forte. Esse carro aqui é aquele de escalar montanha, né? Deus meu. Nossa, ele passa... Ele passa forte, hein? Nossa senhora. Olha. Ele aguentou até o boost. Caraca, foi quase perfeito com esse. Nossa senhora. Da hora. Eu nunca tinha jogado com esse carro aqui, hein? Que louco. Vamos ver. Próximo carrito. Nossa. É o carro... É o carro do Rocket League, velho. Um boost ali atrás. Deus meu. Como é que ativa o boost mesmo? Ah, já... Nossa senhora. Tá. É assim. Nossa senhora. Isso, velho. Dá pra ativar de novo? Aí tem um cooldown, né? É de quanto tempo que eu posso ativar? Ah não, pera. Eu quero ir com ele de novo. Porque eu fui, tipo, muito no... No feeling, assim. Vamos tentar ativar o boost todas as vezes que... Se for permitido. É, eu acho que quando fica com fogo ali atrás, eu já posso ativar de novo. É, exatamente. Bora. Ó, aqui já vai um. Lindo de se ver. Aqui já vai outro já. Nossa, mas aí... Bom, uma boa ideia é fazer isso. De novo. Não. Ai, será que... Tá, foi interessante. Mas acho que dá pra fazer uma play melhor. Quero fazer de novo. Acho que dá pra eu terminar, tipo... Voando por cima da mega rampa, assim. Não sei se é possível. Vamos tentar mais uma vez pra ver qual é que é. Mas só tem que acertar o time do boost mesmo. Ó, aqui já vai um. Dá pra pegar o esquemito. Aqui nós já voamos com tudo. Meu Deus. Era isso que eu queria fazer. Nossa senhora. Foi maneiro. Gostei, gostei. Com o boost deu pra voar por cima da... Da mega rampa. Ah, e acabou, né? É o último carro da leva. Ah, mas também pra acabar no estilo. Muito foda essa corrida. Na minha época, assim, não tinha corrida desse estilo. Lindo de se ver. Doe pra voar. Doe pra voar por cima da... Foda, doe pra voar por cima da... Beate. Foda, doe pra voar. Doe pra voar por cima da... E aí... Foda, doe pra voar por cima da...